Olá, concurseira! Olá, concurseiro! Aqui é o Cláudio Macedo, o Cedo, do canal Cedo Bitsnet Concursos. E atenção, atenção, barrigas verdes! Pessoal aí de Santa Catarina, na região sul do Brasil. Neste vídeo, reunimos vários concursos, a maioria ainda com inscrições abertas, aí no estado de Santa Catarina. Realmente parece ser um dos estados com o maior número de concursos abertos atualmente. Então, vamos a eles! Olha só, CONTER, é o Conselho Nacional de Radiologia. Tem vagas para nível fundamental, médio e superior, salários de R$ 950 até R$ 3.800,00, mais benefícios. As inscrições terminaram no dia 14 de outubro, a banca Instituto Quadrics, vagas 78 vagas, mais R$ 2.217,00 para formação de cadastro reserva, ou seja, durante a validade do concurso. As inscrições já estão encerradas, mas a prova é no dia 1º de outubro de 2017. Destaques para os finos cargos. Agente Administrativo, Assistente Administrativo, Júnior também, e Agente Fiscal, Auxiliar de Serviços Gerais, Serviços Gerais, Motorista e Recepcionista. Próximo, a FUNC, que é a Fundação Universidade do Contestado, inscrições também encerradas, nível fundamental, médio e superior, salários de R$ 1.218,00 a mais de R$ 5.000,00, mais benefícios. As inscrições terminaram no dia 18 de outubro, a organizadora é a própria Universidade do Contestado. A prova é no dia 29 de outubro, em seja, é a formação, né, assim, a certificação para nível fundamental e médio, inscrições já se encerraram, é ligada ao INEP, Ministério da Educação, e a prova é para dia 22 de outubro, ensino fundamental e médio. Agora, todos esses ainda estão com inscrições abertas, então, estagiário para Caixa Econômica Federal, ok? Nível médio, salários entre R$ 400,00 e R$ 500,00, é estagiário, né? As inscrições vão até o dia 22 de outubro, é organizado pelo CEE, ok? Tem também vagas de cadastro, reserva, e a taxa de inscrição é gratuita. A data da prova, 28 de agosto, estágio nível médio. Prefeitura de Florianópolis, níveis médio e superior, salários a partir de R$ 650,00 e ultrapassa os R$ 4.000,00, além dos benefícios, ok? A prova é no dia 29 de outubro de 2017, a organizadora é a FEPESE, que é aí da região sul, tem cadastro reserva, e os principais cargos são auxiliar de sala, professor auxiliar de ensino fundamental, professor de anos iniciais do fundamental e professor de educação infantil e auxiliar de educação infantil. Inscrições até 25 de outubro, 8. Corpo de Bobeira de Santa Catarina, nível superior, mais de R$ 3.800,00, mais a carreira e os benefícios. As inscrições vão até o dia 31 de agosto de 2017. A organizadora objetiva concurso e são 300 vagas, olha só, 300 vagas. A data da prova, dia 24 de setembro. O cargo, a função é soldado. Bom, FANCRI, nível fundamental, médio e superior. É o pessoal ligado à informática do estado de, aliás, ao meio ambiente do estado de Santa Catarina. Então, nível fundamental, médio e superior. Começa com R$ 1.180,00 e vai até mais de R$ 8.800,00, mais o benefício, ok? Inscrições rolam até o dia 31 de agosto. Organizadora e OBV, tá? É da região aí também. São quatro vagas, mas tem cadastro de reserva durante a validade do concurso. Os destaques são agente de serviços e fiscal do meio ambiente. E a data da prova é dia 17 de setembro. E 17 de setembro também é a prova para a prefeitura de Itajaí, ok? Nível médio e superior, salários mais de R$ 2.100,00 e ultrapassa os R$ 4.400,00, além da carreira e benefícios. Inscrições já estão acontecendo também e vão até o dia 31 de agosto. A organizadora é Unisociesc, tá? Universidade aí da região sul. Vagas 13 e deve ter lista de também espera dentro da validade do concurso. A prova, como eu disse, é 17 de nove. E o principal cargo é educador social. E o MAPA, né? Que é o Ministério da Agricultura e Pecuária, né? E abastecimento. Tem vaga de estágio para nível médio e superior e salários entre 203 e 1520, né? Inscrições vão até o dia 1º de setembro e também o CEE que está bancando. São 784 vagas. Prova dia 1º de setembro. Conselho Regional de Administração, C.R.A. de Santa Catarina. Nível médio e superior. Salários a partir de 2 mil e alguns quebrados e ultrapassa os R$ 4.100,00 mais os benefícios. A banca é a IESIS, tá? As inscrições já estão rolando e vão até o dia 8 de setembro, ok? São duas águas, mas devem chamar mais gente dentro do prazo de validade, no caso é a formação de cadastro reserva. Data da prova, 15 de outubro de 2017. E o cargo de destaque é agente administrativo. Ciasc, esse sim é da área de informática aí, né? Do estado de Santa Catarina. Nível superior. Salários a partir de 4 mil e ultrapassa os R$ 6.600,00 mais os benefícios. Inscrições começaram no dia 10 de agosto e vão até o dia 11 de setembro. Organizadora também a FEPES, tá? Então inscrição até 11 de novembro, 11 de setembro. E a data da prova é dia 1º de outubro de 2017. Olha só, são técnicos de nível superior. Principal destaque é administrador, mas tem outras funções também. E também nós temos a Secretaria de Educação de Santa Catarina. Com vários, vários cargos para... Aliás, cargos de professores e assistente para várias, várias áreas. Então tem anos iniciais do fundamental, biologia, educação física, física, geografia, história, língua portuguesa de literatura, matemática e química, ok? A partir de R$ 600,00 para assistente de educação e ultrapassa os R$ 2.500,00 mais benefícios de carreira, no caso dos professores. As inscrições começaram no dia 14 de agosto e vão até o dia 12 de setembro. Organizadora ACAF, tá? São 1.010 vagas, devem ter também lista de espera. A data da prova é dia 8 de outubro, 8 de outubro, inscrições até 12 de nove. E nós temos, por fim, o Instituto Federal de Educação de Santa Catarina, IFSC. Então tem vagas para assistente de aluno e auxiliar de biblioteca, né? Com inscrições até o dia 26 do nove, tá? Elas começam dia 22 do oito de 2017, vão até dia 26 do nove. Então são cargos de nível fundamental, médio e superior. Salários interessantes, né? A partir de R$ 2.400,00 e podem ultrapassar os R$ 10.000,00 no caso de cargos de nível superior. Então são salários diferenciados, ok? São 58 vagas, devem ter também a lista aí durante a qualidade do concurso, né? A prova está marcada por dia 22 de outubro, 22 do 10. Inscrições, como eu disse, até o dia 26 do nove. Ok, concurseiro e concurseiro? Olha, o link com toda essa relação aí, vou deixar na descrição do vídeo para que vocês possam ver aí qual que interessa e ver o edital, as inscrições, todos os documentos do concurso. Ok, concurseiro e concurseiro? E olha, para ajudar aí na sua preparação, sendo o Pitsnet Concurso está disponibilizando gratuitamente um e-book, né? Um caderno de questões eletrônico com questões aplicadas de português e matemática, né? São dezenas de questões de 2015 e 2016, né? Então são relativamente recentes, em português já de acordo com as novas normas gramaticais, tá? Então com esse e-book gratuito, você pode ajudar aí na sua preparação, tá? Para tanto, basta você entrar nos nossos grupos aí de Santa Catarina, no nosso grupo de material de apoio do Facebook em Santa Catarina, tá? Dizendo o Pitsnet, tem o link também na descrição do vídeo, vai lá, entra e baixe gratuitamente o seu caderno de questões de português e matemática. É gratuito, são questões muito bem elaboradas, tá? Da VUNESP, que pode ajudar na preparação de todos esses concursos, pelo menos nessa área de português e matemática. Ok, concurseira, concurseiro, esperamos ter ajudado aí. Bora estudar para o dia nascer mais feliz. Rumo à aprovação. Fui! Fui!